E o Rio Vermelho, que está sendo tão maltratado nas últimas semanas, é tema de um documentário que foi apresentado em Rondonópolis. O trabalho traz justamente um alerta para a contaminação da água. O curta-metragem Meu Rio Vermelho é de autoria do jovem Rafael Irineu Lacerda, de 22 anos, que nasceu aqui e estuda rádio e TV em Cuiabá, na Universidade Federal. O interesse pelo meio ambiente, o Rafael herdou da família. E é exatamente isso que ele espera que aconteça com quem vem assistir o documentário. Que os pais passem para os filhos e os filhos para os pais. Esse desejo de preservar, de valorizar a natureza. A gente sempre passa na ponte do Rio Vermelho, em qualquer ponte, na verdade. A gente nunca sabe o que tem antes e o que tem depois. E isso me despertou a curiosidade. E eu fui vendo, peguei o mapa, vi se era viável essa ideia de seguir, fazer o Rio Vermelho como fio condutor do documentário. Após a exibição, o público presente pôde saber detalhes do curta-metragem com o autor. E todos debateram sobre o assunto. Um trabalho extremamente bem feito, que vem conscientizar as pessoas aí com a preservação do meio ambiente. A história do Rio Vermelho contada por quem conhece o passado e o presente dele. O início em Jarudore. O percorrer pela aldeia Tadarimana. Por Rondonópolis. Até Desaguar, ao Pantanal. Cada entrevistado tem um ponto de vista diferente do rio. Tanto é que, por exemplo, em Jarudore a gente encontra um nível muito alto de agrotóxico. Os pescadores como ficam nisso, entendeu? Nós temos depoimentos dele. Em Rondonópolis, na aldeia Tadarimana, como que esse rio é usado. Então, em cada parte, o rio retrata uma realidade diferente e que coloca o rio perante a pessoa, entendeu? O título é justamente isso. Para a pessoa se apropriar do rio e pensar o que ela está fazendo com o rio.